Quando tu era pobre, tu já malhava, tu não passava na academia. Porque a academia de favela, por exemplo, a mulherada anda tudo armada, né? Ou elas são cheias de bomba ou são canhão. Ai, que não! Tu já malhou com garrafa pet, saco de cimento, essas coisas? Mentira. Ai, que história triste, grá. Eu comecei a ir pra academia com a minha mãe, pra poder passar mais tempo com ela e tal. Ela ia, aí eu ia lá com 12 anos, ia atrás dela. Mas quando a gente não tinha condições, a gente malhava em casa e eu tinha meu cabo de vassoura que resolvia tudo. O cabo, não, repete essa frase que ela é um pouco coisada. Olha, o cabo de vassoura resolvia tudo. Resolvia tudo, viu gente? Você também pode ficar bem com o cabo de vassoura. Tá vendo? Antes do belo, um cabo de vassoura faz resultado. Tinha vontade de chupar o teu cabelo, sabia? Tem um cabelo bonito, parece uma mulher da Amazônia, uma mulher da Amazônia. Porra, gostosa. É, só achar que eu vou fazer um negócio aqui daqui a pouco a volta. A gente tem jogo. O que é o jogo? É o Pesca Pesca. O tempo começa a virar, a chuva já vai desabar. Pesca essa roupa desse varal antes que ela venha molhar. Pesca essa roupa desse varal antes que ela venha molhar. Pesca essa roupa desse varal antes que ela venha molhar. Paguei, Charlie. Explica o jogo, faz favor. Tá fechando o tempo aqui no Partiu Subúrbio e os participantes terão que recolher a roupa da corda. Fácil, não? Não, porque eu não sou desses, tá? Os participantes terão que recolher as roupas segurando a vara. É, olha aqui, Sérgio, me escolhe alguém que tem cara de que tem cheiro de roupa suja. Aquela roupa que fica secada na sombra. Vai ser difícil escolher aqui, Jack. Chama ela que tá grisando desde o começo do programa. Então vamos lá. Vamos lá. Calma, calma, sem muita... É, não faz a confiança. Grazinha, Jackinho. Qual é o teu nome, por favor? Juliana. Juliana, você vem de onde? São Gonçalo. Uh! Eu achei que a galera hoje tá mais consciente. Quem falou São Gonçalo, ninguém gritou tanto, né? Na Zona Sul de São Gonçalo, meu amor. Zona Sul. Parabéns, viu? Tira, eu não gostei mais dela. Vai com Deus. Ah, não vai nem brincar. Não, eu não gostei. Muito marrento, gente. Zona Sul de São Gonçalo? Então vá, senhora filha. Ela tá maluca, porra. Que porra de... Eita! Não posso fazer a rima. Qual é o teu nome, amor? Rayane. Rayane, tu vem de onde? Na Calavana de Campo Grande, mas eu moro em Santa Cruz. Pensei que fosse ser melhor que São Gonçalo, mas não melhorou. Mas vou, senão não tem jogo, que todo mundo vem de longe. Soca aqui, por favor, o falqueiro da vontade de urinar. Vai lá, rapidinho. É... Jeffy? Fala valendo. Um, dois, três... Valendo! Vai. Pegou e botou no cesto. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos. Pega outra outra. Isso. Bota no cesto. Pega outra. Pega, 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 pegou, 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 pegou. Pega! Vai, Gra. Pega a tua calcinha, Gra. Eeeeee! Acabou! 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 Você só pegou duas. Ela é muito boa com várias, gente. Ela é muito boa com várias. Passou da mesma merda. Mas é pra malhar. Assim, ó. Meu Deus! Agacha. Ela agacha de uma maneira que, sinceramente... Vai pro teu banquinho. Vai, Gra. Isso daqui é teu prêmio, tá bom, amor? É um croro. Tá bem? Você é maravilhoso. Obrigado, tá? Pode ir. Vai com Deus. Peraí. Eu tenho que te acompanhar. Tu não pode ir sozinha pelo palco, não. Que absurdo é esse? É muito difícil ter um programa onde o pessoal é de Campo Grande, São Gonçalo. Ela não sabe que ela tinha que sair. Agora sim, estamos entrando no quadro Vem Que Trem. Ok, ok. Gra. Você acha que mulher gostosa é igual ao peso de academia? Você deve pegar aquilo que você aguenta, senão vai passar vergonha. Eu achei ótimo. Acho que sim. Aham. E o Belo... Aguenta? É. Aliás, eu vi uma foto com você com o Belo, que é a guitarra de sunga. Tava marcando uma espada de São Jorge ali. Tá vendo como ele aguenta? Meu Deus do céu. É... Batata doce com ovo. Mistura que traz músculo... E gases. Pode ser. E você... Bufa e solta? Claro. Belo aceita bem essa coisa? Ah, tudo bem. Não, tranquilo, Gra. Foi um peidinho tranquilo. Tem que aceitar, né? Você faz aquelas coisas de você tá deitada na cama, aí solta uma coisinha e faz aquele negócio... Não, eu faço assim, ó. Amor, bota a cabeça aqui embaixo de cobertura que eu vou te mostrar um negócio. Aí, solta aí. Mentira, tá engraçado. Mentira. Tu não vale porra nenhuma!